Alô, Alagoas, alô meu querido Brasil, tá chegando! E os vinte e quatro horas que já está entrando no ar, em ritmo de lambada, pra vocês se animarem! Pode entrar? Tchau! 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 mais, batemos um papo, e quando é que a senhora vai vir aqui ao programa, o Edil Nascimento está em Lagoa da Canoa, o Valcinélio está lá em Olho d'Água das Flores, alô meu prefeito Nen, fala Nen, a onda é essa, a onda da cidade é essa, fala Nen, um abraço para o Valcinélio, para o Deoclésio, o Antônio, boa noite Marivaldo, boa noite para todos, o Antônio está lá em São Paulo, a professora Edilene, professora, muito obrigado pela sua audiência, a professora Viu o programa ontem, ontem foi a noite do Brega, depois me diga se foi bom, o Arnaldo Faria, ô doutor Arnaldo, um abraço para o senhor, o Valcinélio está dizendo, depois vamos aí fazer um show de sanfoneiro, Zé Lourenço e banda, agora você tem que tocar a guitarra, viu Valcinélio, vamos botar ele na guitarra, Gonçalo Bezerra, boa noite amigo, boa noite, um abraço para você Gonçalo, é o superintendente da SMTT, acompanhando como sempre o nosso programa, a irmã Luzia, boa noite a todos os ouvintes desse belo programa, a Maria Joana, Nego Nê, ô Nego Nê, sou eu, um abraço, a Mayara Lima, a Cidinha, a Maria Joana, a Cristiane Ferreira, a Grace Kelly, acompanhando o programa, o Antônio, um abraço para o Tomás, a professora Edilene, muito bem no clima do setembro, nós estamos nessa campanha, toda a equipe aqui, a Cristiane Ferreira, a Edilene Souza, campanha de combate ao suicídio e de valorizar sua vida, é professor, a gente tem esse compromisso, a Maria Joana, é isso aí, Edilene Souza, a Jofreitas assistindo, o Bel Oliveira, o Bel Oliveira, é o Bel amado, com o padre Bel, um abraço para o Bel e para a esposa dele, para todos aí da família, o Ney Nascimento, é, Cristian Oliveira, alô Cristian, está lá em São Paulo, não é velho? O Rogério, o Rogério, rapaz, o Rogério é lá de Arapiraca, o homem é mototáxi, é lá das Cacimbas, o Rogério é das antigas, e hoje eu fui a Arapiraca, eu encontrei, ele disse, rapaz, seu programa é bom, quem é o Rogério? O Rogério, ele disse, olha, quando eu fiz direto seu programa, então abraço para você, Rogério, para todos da sua família, e para os mototáxicos aí do ponto aí de geral, para todos os mototaxistas da minha querida Arapiraca, um abraço para você e para toda a sua família, Rogério, que eu estudei com o Reginaldo, estudei com a Vera, que eu pareço com o Reginaldo, é, então abraço para todos aí das Cacimbas, é, o Rogério está dizendo boa noite, o Beto Pereira, o Eudes Barbosa Lira, alô Eudes, um abraço para você, a Denilson, o Eudes Barbosa, olá, oi Marivaldo, manda um abraço aí para o Bel amado aqui no Paraná, ah, o Bel está no Paraná, eu pensei que já estava aqui o cumpadre Bel, um abraço para o Bel, que está lá no Paraná, valeu Bel, tudo de bom para você, meu irmão, o Jean Barbosa, o nosso patrocinador, nunca mais vir aqui, né, ô Jean, passa aí na cidade, pode trazer pastel do, do, do Alencar, do Alencar, do Alencar, que tiveram a prega, pode trazer também, né, e vem aqui, traz um pastel aí de bacalhão aí para a gente, aí para a rapaziada aqui, porque eu tenho certas pessoas que saíram para buscar um bolo e não voltou ainda, né Tomás? É, o Alas e Medeiros, o Francisco Barbosa, a Cristiane Ferreira, manda um alô para a oficina do Luno, povoado Quebrademp, é, é, logo na entrada ali, a vocês aí do Quebrademp, meu querido Padão, o pessoal do Sobral, um abraço, a Rosane da Filho, o Arnaldo Farias, o Michelangelo e a Luciene acompanhando o programa, Rogério está dizendo, valeu amigão, abraço para você, meu querido, Genildo Giló, está lá em São Paulo acompanhando o programa, é o Agreste News 24 horas, o programa do povo, vamos para as manchetes de hoje, olha, funcionário dos coelhos, do estado de Alagoas, entra em greve por tempo indeterminado, preso, grava vídeo dançando reggae dentro do baldomero, e avisa, eu estou chegando, maluco, e na última notícia, gente, suicídio causou mais uma morte em policiais que confrontam com crime, gente, que estatística é essa, viu, professor Charles, suicídio causou mais morte em policiais do que confronto com crime, está vendo aí, gente, é por isso, professor, que a gente não vai se cansar dessa campanha, eu e o Charles, a nossa equipe aqui, desde em agosto, né, Charles, desde que começamos aqui, o Charles, com o nosso programa, a gente tem sempre falado da valorização da vida, não é isso? Professor Charles, vem para cá, o professor Charles já está por aqui, daqui a pouco ele vai cantar também, o professor, quando vem aqui, está numa moda boa, né, é, o meu querido Charles Farias, é, vamos aplaudir o homem aí, vamos para a literatura, meu querido, pega aí o seu microfone aí, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, e hoje, professor, vamos falar sobre... Codependência, né, é a realidade dentro da dependência química, né, o nosso muito obrigado a você mais uma vez, a todos que estão aqui fazendo aqui, essa rapaziada bonita, né, que ela tem, né, isso aí é o Eduardo Costa, cantava muito sertanejo, agora arrumamos um negócio melhor, tá estragiando aqui com a gente. Então, pessoal, nosso muito obrigado, desde já, pela sintonia, pela oportunidade que vocês nos concedem de estar conosco, e, é, conclamamos a vocês a fortalecer este elo de parceria com a Grécio News, então vamos lá, compartilhe, o Marivaldo disse que ontem já aumentou oito no YouTube. Aumentou oito já. Professor Adelaine, está convidado para vir com o professor Nildo para a festa. Sim, sim. Pode ter um milhão. Então, pessoal, vamos lá, vamos compartilhar, né, hoje o tema vai estar muito bom, vai ser muito bom, né, inclusive, será um tema onde nós almejamos informar as famílias, dar um norte, um rumo, um direcionamento, nessa questão tão importante, né, e tão atual nos tempos de hoje, que é a questão da codependência. Então, um abraço a todos vocês, estamos aqui para mais um Agrest News. Na sua, Potrona, eu vou trazer a primeira notícia, a gente já entra nesse tema, que é muito importante, gente, é um tema que é muito importante, e pode falar em Arapiraca, hoje também, hoje eu fui Arapiraca, Fernando, meio fora da moda, nunca vou, fui Arapiraca, rapaz, meio na rua, e tive aonde encontrar com o Catatau, Catatau, um abraço para você, como é o nome do Catatau? É o Wilson, né? É. Aí o Catatau, você está ligado aqui, é o codinome de Wilson? Aí o Catatau, Marivaldo, que programa maravilhoso esse seu. Muito obrigado, Catatau, e em seu nome eu quero abraçar todos os artistas arapiraquenses, de toda essa região, tá bom? O Catatau disse, olha, em breve eu estarei lá no seu programa. O Catatau está acompanhando o Agrest News, 24 horas, ontem ele estava ligado aí no meu querido Augustinho do Brega, e ele matou saudade quando viu o Alain da guitarra, viu também o Binho, então ele disse, olha, Marivaldo, o seu programa está chegando em Arapiraca, graças a Deus. E eu quero chegar cada vez mais, viu, Catatau? É pessoas como você, como o Rogério, e tantos outros amigos que a gente não tem, assim, de mente, mas graças a Deus, tem uns ouvintes de vários bairros da cidade, como o Adailton, o Adailton é um amigo meu lá de, ele não sei se trabalha ainda em Coringa, ele está lá ali pela Nova Esperança, então em vários bairros está chegando o nosso programa. E compartilhe, comece a dizer para a rapaziada que o Agrest News está acontecendo e precisa muito do seu apoio. Olha, gente, funcionários dos Correios, funcionários dos Correios e Alagoas entram em greve por tempo indeterminado. Os funcionários dos Correios e Alagoas entraram em greve por tempo indeterminado a partir desta quarta-feira. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores da empresa Correios e Telégrafos em Alagoas. Com a paralisação, ficam prejudicados em serviços de entregas, postagens e serviços bancários. De acordo com Altanis Holanda, secretário-geral do Sindicato, os trabalhadores pediram que o Tribunal Superior do Trabalho, TST, mediasse a manutenção do acordo coletivo vigente com as reposições salariais. Mas não houve negociação. A empresa não quer acordo. O nosso acordo coletivo encerrou no dia 1º de setembro e não temos mais todos os direitos que conquistamos ao longo dos anos. Por isso, resolvemos cruzar os braços, disse o Holanda. A categoria espera que 80% dos trabalhadores participem da mobilização. Por lei, não somos considerados um serviço essencial. Então, não precisamos manter os 30% dos serviços. Reforçou, isso reforça uma greve a nível nacional e todos os estados estão mobilizados. Se é acordo coletivo, a empresa é obrigada a pagar apenas o salário base que gira em torno de R$ 1.500. Enteremos que isso é uma jogada para ganhar força caso a empresa seja privatizada, afirmou o presidente do sindicato, Alisson Guerreiro. Os Correios informam que foi feito um levantamento que mostra que em Alagoas, 83,4% dos empregados estão trabalhando normalmente. A empresa orienta ainda que os clientes devem aguardar a entrega de correspondência e encomendas em suas residências. Então, em outras palavras, você está com algum lugar para receber do Correio, espere, espere deitado. Que impecância, Eduardo. Ele está dizendo aqui que é por tempo indeterminado, não precisa estar dizendo que é por tempo indeterminado. E aí está nessa questão aí do governo federal querendo privatizar esse serviço, as agências dos Correios. E enquanto não acontecer isso, que eu acredito que não vai demorar, eu acho que caminha para essa pegada realmente da privatização dos Correios. E, enquanto isso está rolando, essa greve aqui no estado de Alagoas. Eu faço votos em nome aqui da nossa produção, que se encontre uma solução o mais rápido possível, porque, na verdade, a população, que é o cliente, não pode pagar por esse desnível entre sindicato, entre categoria e entre os padrões. A gente já paga por tanta coisa, e mais uma greve, isso atrapalha. Se bem que hoje o pessoal não usa muito o serviço de carta, mas o serviço postal ainda é, é forte, né? Os bancos, né? O serviço bancário que tem... Como é o nome do serviço bancário de Correios? É o banco postal e tal e coisa. Carta ninguém manda mais. Oi? Mas tem as entregas das encomendas, né? A turma compra e tal. Tem o SEDEX, né? É um serviço que tem lá. Agora é só você, Fernanda. Fernanda está aqui, e agora como é que eu vou mandar carta? Fernanda, isso é do tempo da carta, Fernanda. Ela manda uma pedindo desculpa que a outra não chegou, porque você manda duas. Agora você mandar, você diz, olha, se essa não chegar, vem outro aí atrás. Não é? Um abraço para você que está nos acompanhando, acompanhando o Agreste News 24 horas, o seu canal de notícias. Olha, gente. Ah, aliás, imagem do programa de ontem, né? Eu quero... A gente quer aqui fazer uma... Interagir mais com os nossos internautas. E a partir de hoje, olha, você faz a sua foto aí, né, Fernanda? Faz a foto aí, vendo no celular, vendo no notebook. Você que está em São Paulo, Fortaleza, Santa Catarina. E manda para a gente. Já hoje, daqui a pouco, vamos lhe expor aqui, né, Fernanda? Alguns... Alguns internautas que estão nos acompanhando. Que aí, do jeito que você quer ver a gente, a gente também quer ver você. Né? Faz uma foto aí na sua praça, na praça da sua cidade, aí na sua fábrica, aí com o seu cachorrinho, com a... com a família, e manda para cá, que é para a gente ver também os nossos internautas. E quando começar a participar, a gente vai começar a sortear com alguns brindes, com esse pessoal. E falando nisso, está lançada a partir de agora uma campanha, uma... uma... promoção, né, Don Ju? Promoção para terça-feira. Então, você vai compartilhar esses programas até sexta, e o de segunda-feira, e na terça-feira tem a terça musical, e vai compartilhando, e a gente vai estar aqui, sorteando canecas. E vamos ver se rola pizza também aí, para vocês. Não é? Até o bolo, né? Vamos ver com a Marcela, né? Não, Fernanda, é para os internautas, não é para tudo. Mas tem sorteio, começa a compartilhar, que é para fazer acontecer. Vamos falar aqui com o Brunson Charles? Então, professor, e hoje, a codependência. Codependência, né? É uma realidade hoje presente, Marivaldo. Deixa eu explicar a sua. É uma realidade, gente amiga. É presente dentro dessa temática, que é a dependência química, né? Porém, antes de adentrar já dentro dessa temática, a codependência, eu já quero convidar, tá bom? Quero convidar a todos vocês, para o evento que acontecerá em Maceió, dia 26 agora deste mês, né? Então, pessoal, não fique de fora, o Drogas Nunca está empenhado dentro dessa temática, que é o suicídio, que Marivaldo tem se preocupado tanto aqui, o Agrest News tem se preocupado tanto nesta temática, e também, e também, síndrome do pânico. Então, dia 26 agora, na Casa da Indústria, faça a sua inscrição. Você pode perguntar, quanto que é a inscrição? Absolutamente nada. Tá bom? Absolutamente nada. Então, é só você entrar em contato, tá? Com o pessoal do Drogas Nunca, e aí efetue sua inscrição, e vai estar presente, tá? Para esse evento importantíssimo, dia 26, agora deste mês, na Casa da Indústria. E vamos falar, sim, de codependência, não é? Essa realidade que faz parte, na vida, não é? De tantas pessoas, que, e famílias, não é? Que sofrem com esta realidade, com este mal do século, não é? E quero convidar vocês, inclusive, a compartilhar. Quando nós, quando eu falo nós, é eu, Marivaldo, aqui, quando a gente pede a parceria, o apoio de vocês, para que vocês possam compartilhar, é, porque mensagens como essa, alguém pode estar precisando. Entendeu, pessoal? É, já foram várias pessoas que, após o nosso programa, entram em contato conosco, para pedir informação, pedir uma orientação, entendeu? Então, por esta razão, é que nós convidamos, é, a você que compartilhe, para que a gente possa passar informação, para que a gente possa dar um norte, para alguém que, praticamente, não sabe, passa a estar vivendo o problema, está na dor, está no sofrimento, e não sabe como fazer, não é? E, às vezes, quando termina o programa, o pessoal entra em contato, conosco, pedindo uma orientação, uma informação, então, é por esta razão, que nós aqui, pedimos que vocês compartilhem, não apenas para dar audiência, ao programa, mas para que uma mensagem, de fé, de esperança, uma palavra amiga, realmente, possa chegar às casas, às famílias, que, muitas vezes, estão aí, padecendo, sofrendo, com este mal do século, que é, as drogas, lícita, e ilícita, não é? E, para falar de codependência, eu já queria indicar a vocês, tá? É um comercial, mas é um comercial bom, não é? Para, justamente, muitas famílias, que não sabem, dar com essa situação, da codependência. Então, está aqui, né? Um livro, muito bom, tem, tem, tem vendido bastante, o pessoal tem solicitado bastante, aqui, esse livro, que é, é, codependência, as dez atitudes básicas, então, você, já, estou dando aqui um norte, aí, não é? Aqui, você vai encontrar, vários grupos de, 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 dez atitudes básicas, então, isso aqui, vai, já vai te ajudar, tá? Em alguns esclarecimentos, em algum, alguma, algo que realmente, você esteja precisando, dessa, dessa, não é? De um norte. Então, está aqui esse livro, muito importante. Quero, direcionar as famílias, vocês que sofrem com isso. Quando a gente fala, codependência, dentro da realidade, da dependência química, nós queremos, direcionar, esta realidade, para as famílias. As famílias, Marivaldo, que muitas vezes, sofrem, tem o problema lá, está lá com, com o esposo alcoólatra, está com o filho, que é usuário de crack, não é? De cocaína, e a família, com a mão na cabeça, não sabe o que fazer. Então, se você não sabe o que fazer, primeira coisa, é, sempre que eu vou falar, desse tema, é um tema, muito, específico, da doutora Joelma. Joelma Nunes, não é? E o doutor Danilo, gostam muito, de trabalhar essa temática, de codependência. Aqui, nós iremos apenas, até, devido o curto espaço, de tempo do programa, nós iremos apenas, falar algumas coisas, tá? Procurando ser prático, e objetivo. Quando nós falamos, falamos em codependência, nós falamos, da situação, da família, que muitas vezes, é tão vítima, como dependente químico, não é? E quando, nos reportamos, alguém, a mãe, a esposa, o pai, que sofre, com essa realidade, da codependência, jamais, a gente se, eu, praticamente, falo de mim, jamais, eu, eu, me direciono, com, aquele olhar, de acusação, ou de condenação, tá certo? Porque, o filho está assim, ou porque, a filha, ou porque, o esposo, que é culpa da esposa, do pai, ou da mãe, não, de forma nenhuma. Eu costumo dizer, que muitas vezes, repito, é, a família, é tão vítima, quanto o usuário, não é? Mas, para isso, existe caminhos. A codependência, hoje, é uma realidade pessoal. E eu peço a vocês, que compartilha aí, vai compartilhando essas informações, aí, com seus amigos, tá bom? Para que essas informações, possam chegar, alguém, não é? Às vezes, a família sofre essa realidade, está lá com o seu adicto, não é? Na sua casa, vivendo esse calvário da dor, da humilhação, da vergonha, da decepção, não é? E, muitas vezes, a mãe, e o pai, ou a família, não é? Começa também a adoecer. E, muitas vezes, muitas vezes, essa situação se torna, uma situação, Mari Valdo Vito, por exemplo, hoje, você vê um, a esposa, vamos, a esposa que tem o seu esposo, que sofre, seriamente, com problema de alcoolismo. Essa esposa, geralmente, ela começa a entrar, numa situação, numa situação, de depressão, começa a ficar deprimida, perde a autoestima, não tem mais o prazer mais, de fazer o cabelo, não tem mais o prazer, de vestir uma roupa elegante, para ir a uma praça, passear com seus filhos, não é? Ou seja, baixa a autoestima total. Então, se você, que agora está vendo, e ouvindo agora, o Agrest News, vive, está vivendo essa situação, você é esposa, ou até você, que é mãe, porque o seu filho, está no crack, está na cocaína, está no alcoolismo, não importa a droga, que o seu filho está, e você, de repente, está aí, deprimida, depressiva, triste, achando que a vida acabou, que o mundo acabou, não, não, existe caminho, tá bom? pra que você possa restabelecer, um tratamento, na vida do seu filho, e consequentemente, pra você também, porque, é, a, o psicológico do pai, ou da esposa, ou da mãe, que tem, não é? o seu ente querido, dentro dessa realidade, é fortemente abalado. Então, essa, a gente tem se deparado, muitas vezes, com pessoas, é, que nos procura, nos solicitando ajuda, não é? E, completamente, e as pessoas veem, as mães, principalmente, veem praticamente, em prantos, veem lágrimas, não é? E a gente olha pra aquela mãe, mãe que muitas vezes, diz assim, olha, eu perdi o sentido da vida, eu estou acompanhando um caso, aqui, na cidade, aqui de Giral, Marivaldo, e demais amigos, aqui, presentes no estúdio, estou acompanhando um caso, aqui em Giral, aonde, veja bem, o que eu vou relatar agora, quem sabe, pode ser a história de alguém aí, tá? E, esse pai, ele teve a minha procura, eu fui visitar a casa dele, e ele está com dois filhos, dois filhos, um de menor, e um, já de maior, inclusive, o de maior saiu agora, há poucos dias, do presídio, e, praticamente, os dois filhos, os dois filhos, praticamente, numa situação, difícil, diante do uso abusivo, do crack, e esse pai, Marivaldo, e amigos aqui, presente, esse pai, ele, ele conversando comigo, e ele, eu vi, os olhos, brilhar, as lágrimas, descer dos olhos, desse pai, e ele dizer, eu não tenho mais, eu tenho vergonha, até de sair na rua, ou seja, a doença do filho, você vai ver, né, chega a fazer um, a abalar, de forma, de forma, é, violenta, o psicológico desse pai, a tal ponto, que ele disse, olha, eu tenho vergonha, porque eu sou uma pessoa pobre, segundo o relato dele, eu sou uma pessoa pobre, mas eu, eu, eu tenho vergonha, porque, os meus filhos, estão nessa situação, não é, então, hoje, quem sabe, seja essa sua realidade, ou a realidade de um amigo seu, de alguém que você conheça, você vai compartilhar agora, este programa, essa transmissão aqui, tá bom, e quem sabe, é, isso vai chegar alguém, como um, como uma luva, não é, vai cair como uma luva, para alguém que de repente, pode estar precisando, então, você pai, você mãe, que vive dentro dessa realidade, o que é, você de repente, pode dizer, o que eu devo fazer, eu indico, vários nortes, né, existem várias sugestões, para que você possa percorrer, e assim, você ajudar, seu, entre queridos, sua, seu filho, sua filha, seu esposo, e consequentemente, você ajudar a si próprio, então, o que é que eu indico, temos aí, os grupos de autoajuda, eu costumo dizer, Marivaldo, e isso, é, 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 é um relato, verídico, o grupo que hoje, a instituição, que mais recupera, alcoólatra, no mundo, é o AA, então, não existe clínica, não existe hospital, que recupere, que tenha um índice, de recuperação, de alcool, de alcoolismo, não é, tanto quanto o AA, então, está aí, os grupos de autoajuda, nós temos aí, o NA, que também está aí, não é, vindo de, atuando de forma muito forte, com eficiência muito boa, muito positiva, então, procure essas pessoas, você pai, você mãe, não é, saia de repente, dessa situação, aonde você, se encontra, prostrado, desanimado, desacreditado, não é, desacreditado, então, saia dessa situação, procura os grupos de autoajuda, não é, procura, alguém da área, um psicólogo bom, uma psicóloga boa, aí você vai dizer, Charles, é qualquer psicólogo que eu vou procurar, não, não, procura um psicólogo, ou uma psicóloga, que tenha experiência na área, que tenha um certo curso, que já tenha uma experiência, não é, que sabe lidar com esta realidade, não é, a gente sabe que, cada profissional em sua especialização, cada profissional em sua especialização, então, procura um psicólogo, você mãe, você pai, tem jeito, tem sim jeito, tem solução, tem saída, então, está aí os grupos de autoajuda, está aí os grandes profissionais, como psicólogos, não é, psiquiatras também, porque, quando de repente, o pai, ou a família, já está naquela fase, de depressão, não é, tem realmente pais, não é, que chega, e mãe, que muitas vezes, o Marivaldo, chega com queda de cabelo, chega chorando, não é, a vida é chorar, não é, porque aquela, aquela mãe, ou aquele pai, já está também, numa prisão terrível, e uma prisão terrível, então, está aí, procura esses profissionais, não é, e, codependência, infelizmente, é, e, nós temos o doutor Joel, vou novamente falar, o nome dessa pessoa, que é uma amiga, que a gente tem, e uma referência, não é, quando se fala em codependência, e ela dizia, que pena, que, é, o código internacional, de doenças, ainda, não colocou, não é, como, a codependência, dentro daqueles, dos parâmetros, não é, dentro dos SIDs, dentro, enfim, não ainda, não, 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 não definiu, a codependência, como realmente, uma doença, não é, e, está aí, muitas pessoas, eu já conheci fatos, de pai, onde o pai, tirou sua própria vida, aonde as pessoas, onde mãe, a mãe, já deixou, já, 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 perdeu o desejo de viver, não é, casos, que eu já encontrei, me deparei, centenas de casos, de esposas, que se separam, então, o esposo, está numa fase, tão degradante, não é, a doença, está instalada, de forma crônica, que muitas vezes, o caminho, que a esposa, acha, é o abandono, é a separação, não é, então, pessoal, codependência, é isso aí, é o adoecimento, da família, não é, é o adoecimento, da família, mas nós estamos aqui, para dizer, que tem jeito, tem um caminho, tem um norte, está aí os grupos, repito, deixa essa dica novamente, vamos lá gente, compartilhar, tá bom, vamos lá compartilhar, para que essa dica, possa chegar, às famílias, essas mães, que colocam a mão na cabeça, que choram, minha gente, não é, que não sabe, aonde procurar ajuda, então, está aí os grupos de alta ajuda, procura aí, um bom psiquiatra, se você está em estado de depressão, sente constante desejo, é um constante, não é, desejo, para chorar, não é, de se isolar, achando, é, que aquilo ali, é uma vergonha para você, para sua família, não fica nessa não, saia dessa situação, procura alguém, não é, um grupo de alta ajuda, um bom psicólogo, procura um bom psiquiatra, procura ajuda, que tem, tem saída, tem norte, tem rumo, não é, para que você, família, possa se restabelecer, e possa cuidar, do seu, ente querido, que está de repente, envolvido, não é, com as drogas, lícita e ilícita, seja ela, o alcoolismo, o crack, não é, a cocaína, e assim sucessivamente, mas tem saída, e aqui indico novamente, ó, uma boa opção, para você que é mãe, você que é profissional também, tá, e, o, o, o objetivo do Agrest News, é isso, levar informação, é orientar as pessoas, ajudar as pessoas, não é, e está aqui, ó, um livro também, que a gente sugere, deixa como sugestão, para os profissionais, que trabalham, na área da dependência química, Marivaldo, e vamos em frente, é o Agrest News, 24 horas, o programa do povo, hoje com o Charles Farias, falando aqui, muito bem Charles, falando a respeito da sua dependência, aquela mãe que não tem nada a ver, tem nada a ver, o irmão, e paga o pato, né, a tal ponto que, essa, essa, essa mãe, ela se isola do mundo, né, ela acha que perdeu, o sentido da vida, porque se sente envergonhado, não só o pai, como também a mãe, e eu relatei para você, esse caso aqui, que estou acompanhando, né, então é lamentável, essa situação, mas tem jeito, eu, a gente deve estar falando agora, o Charles deve estar falando, para muitas pessoas, que estão agradecendo a situação, perfeito, por isso que eu volto novamente, compartilhe, né, ajude o Marivaldo, e a gente sabe aqui, ó pessoal, deixa eu chegar aqui pertinho aqui, vocês não imaginam, vocês não imaginam aqui, é, o que Marivaldo mobiliza, tá certo, com pessoas, com equipamento, não é isso Marivaldo, para que este programa, possa chegar até você, e você falou uma coisa interessante, a gente fala em ponto de brincadeira, compartilha e tal e tal, que é muito bom, mas não é só por ter, a audiência, a audiência, não dava moleque nu, passei a bola e dava audiência, mas quem tem um objetivo, mas é isso, esse é o objetivo mesmo, pessoal, isso que ele fala, é a realidade, se Marivaldo, quisesse aqui, quisesse audiência, não é, ia colar, colocava aqui, mulher sem minua, fuleiragem, sacanagem pessoal, e tinha audiência aqui, topava isso aqui, mas o que é que esse cara faz, ele abre espaço, para a gente estar aí, falando com as famílias, interagindo com as famílias, não é verdade, que muitas vezes, quando termina o programa, pessoas entram em contato conosco, graças o seu compartilhamento, graças a sua parceria, neste programa, então o programa, não é apenas, quando nós pedimos para compartilhar, não é apenas, porque, para que o Marivaldo, para que o Agreste News, tenha números, de audiência, porque se ele quisesse essa forma, eu não estaria mais aqui, eu fazia apelação, ia para apelação, ia para apelação, como muitos fazem, muitos programas, muitos programas, inclusive de televisão, que são muitos conhecidos, aí esse cara faz, e apela mesmo, bota a mulher seminua, de biquíni, de calcinha, e ganha audiência, mas o cara está aqui, num programa como esse, é por isso que eu convido a vocês, porque eu sei, vou chegar aqui mais perto, para dizer, eu sei, quantas pessoas, que depois entram aqui no privado, agradecem, está certo, pela informação, pedem ajuda, pedem orientação, eu sei, porque estou aqui, com ele, todas as quartas-feiras, e graças a sua parceria, graças a seu compartilhamento, é o Agreste News, 24 horas, o seu canal de notícias, o programa do povo, com o patrocínio da Promorare, Construtora Incorporadora, Residencial, o sol nascido, e lugar de gente feliz, olha, comodidade, segurança, esporte, lazer, e bem pertinho da creche, posto de saúde, terminal rodoviário, pertinho também, do complexo educacional, José Medeiros, essa bonita escola, que temos aqui, em Giraldo Ponciano, fica, na rodovia, AL 487, maiores informações, você liga para o, 3520 1585, e 9, 9600 9863, fala com o pessoal lá, da Promorare, Arafrute, a melhor polpa de fruto, do mercado, Sex Donsura Sex Shop, as melhores marcas, de produtos sexuais, no atacado de varejo, com os melhores preços, para revenda, Sex Donsura Sex Shop, tem o WhatsApp 9, 8132 62007, Instagram e Facebook, arroba Sex Donsura, e a nossa loja virtual é, www.sexdonsura.com.br, Sex Donsura Sex Shop, fica no final da rua Pedro Borreia, próxima a Praça Antônio Ribeiro, em Arapiraca, trabalha também, com o patrocínio da Talita Calçados, olha, a Talita Calçados, sai demais, Fernanda, tem lindas asterias, é tênis, sapatênis, pota, carteira, porta-celera, boné a barreta, desse que o Eduardo gosta, o Eduardo é chegado, um boné a barreta, então, tudo está lá, e você pode calçar a família todinha, gastando um pouco de dinheiro, e com muita novidade, não esqueça, o nome é, Talita Calçados, a loja pequena da cidade, na Avenida Tiradentes, em frente à Escola Tiradentes, em geral, e você pode dividir suas compras, num cartão, fala lá, com a dona Fátima, com a coleguinha, fala com as meninas, e facilita a sua vida, Talita Calçados, trabalhou também, com o apoio da Comercial União, que fica, na rua Doutor José Pinto, atenção, e no campo, não importa, se a sua propriedade, é grande ou pequena, conheça, a Comercial União, que fica, na rua Doutor José Pinto, a organização, Domingo Rael Cajusa, e seu filho, João Pedro, patrocinando também o nosso programa, o inseticida que mata, Delta Max, rápido, barata, mosca, e outros insetos, você só consegue combater com Delta Max, quando o vendedor chegar na sua casa, o pessoal é da região de Fortaleza, dos bairros, e das cidades, sigam vizinhos, você olha, se for Delta Max, eu assino embaixo, Delta Max, o seu inseticida, secal, cipel, remopel, e Encantos Modas, patrocinam o nosso programa, Encantos Modas, com muita novidade, para deixar você alinhadinho com a moda, e você pode dividir no cartão, vai lá, e andar a pé, nunca foi bom, é ruim demais a pessoa andar a pé, chega cansado, chega com um cabelo assanhado, que não é o meu caso, eu já cortei o cabelo por isso, né gente, então você quer andar de moto, você quer chegar arrasando, Fernanda quando passa esse truque de moto, ela fica na janela, se olhando, então quer chamar a atenção, é, ela gosta de usar Bob, Bob, quer chamar a atenção, comprou a moto, mas o dinheiro está curto, Eduardo, o que é que você faz? Vai lá, dá, vira o bóbulo, pode levar o cartão, pode levar um pouquinho de dinheiro, se não tiver comprado todo o cartão, e meu querido Rogério está lá, para lhe atender, com muito carinho, vai lá e se cantar a música, Rogério, Rogério, aí ele paga pastel, paga coxinha, refrigerante, com açúcar, sem açúcar, vai lá Fernanda para tu vir, olha a farmácia do trabalhador, Encantos Modas, falou Reinaldo, um abraço para você, é, 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 locações, também para transformar o programa, JT Diversão, Jem Barbosa, o consultor da Rino B, sessão do gesso, olha gente, poucos, rebaixamentos, divisórias, e serviços de gesso, aí em geral, você pode ligar, 9, 9957, 7582, é, fala com o meu querido sessão, ele vai deixar, o forro da sua casa, muito bacana, aí, com o gesso, tem a vantagem, você muda o forro, quando você quer fazer um rebaixamento, fazer um mundo diferente, então, fala com o meu querido sessão, agora, também patrocina o programa, a Grest News, 24 horas, a vidraçaria ao glas, pensou em vidros? Fala com o pessoal da ao glas, vidros temperados, botas de janelas, em vidraçamento de sacadas, box, tampo de mesa, espelhos, tudo com mão de obra, especializados, menina, pé embaixo, faz tudo direitinho, vidraçaria ao glas, informação, ligue, 11, 9, 87, 19, 22, 28, ou, você pode ligar para o 11, 77, 19, 40, 59, ao glas, através do Nassau, número 21, Vila Santa Catarina, São Paulo, capital, um abraço, trovando, e para todos aí, da Vila Santa Catarina, e toda a região da capital paulista, PJ Graf, e a Graf, do Paulo da Julita, Gilvantec, consertando, olha gente, magro de lavar, tanquinho, aparelhos de TV de LED, aparelhos de som, você vai, sai, tirar, procura, meu querido Gilvantec, na rua de Valde Suragir, aqui no bairro Pratins, e patrocinando também o nosso programa, o Grupo Bom Jesus, comprando a partir de 100 reais, na farmácia Bom Jesus, ou no atacador Bom Jesus, ou seja, leva para casa, ou compre, enche, e vai ficar na torcida, para concorrer, uma moto, zero quilômetro, é uma proporção impedida, compra aí, no atacador Bom Jesus, gente, olha, tem carne, fruta, mergulha, tem tudo que você precisa, suas compras de um mês, no dia ou da semana, procura, o atacador Bom Jesus, está lá, meu querido, William, a Paula, a Cida, o Paciência, todo mundo lá, equipe muito boa, e a entrega é rápida, o atendimento é bom, e por isso é melhor ainda, são mais de 30 mil itens, só o atacador Bom Jesus, tem isso aí para você, tá bom? procura o atacador Bom Jesus, eu quero mandar um abraço para o pessoal do Produtos de Monsfarias, tivemos uma reunião nesta semana, se Deus quiser, Charles, em breve, será um dos nossos parceiros, que bom, que bom, setembro amarelo, em breve, é um dos nossos parceiros, então abraço para os meninos aí, para o pessoal lá do Produtos de Monsfarias, é um amigo muito grande que a gente tem, viu Charles? Sim, está chegando em várias partes do país, que bom, né? é um pessoal muito organizado, é bem mínimo, parece um, três irmãos dentro do Júlio, três irmãos e um pai, tudo amarrado, sabe? Aí nem colocaram lá em uma sala, ele tudo desceu, agora faltam, os ajustes finais, que é para trazer para cá a tapioca, para a Fernanda comer a tapioca da, 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 do Produtos de Monsfarias, tem feijão, tem muita coisa, então aguarde aí, de breve, será um dos nossos parceiros, e também o meu querido Zé Alberto, né? O Zé Alberto, no locação de tendo, você vai fazer uma festa, procura o Zé Alberto em Canafifla do Cipriano. Então, a Grécia News, 24 horas, daqui a pouquinho, o Charles volta a falar sobre a co-dependência, o Fernando Júlio está acompanhando, a Edilene Souza, os funcionários dos Correios estão certíssimos em entrar em greve pelo reajuste salarial, e devem lutar contra a privatização, é verdade. O Jair Rodrigo, um abraço para você, meu querido, o Marcelo Oliveira, a Marisete Medeiros, a Edilene, nenhum direito a menos, o Claudinho Santos, a Ana Clécia da Silva, o Cícero Correia, está lá em São Paulo, a Edilene, está dizendo não à privatização, ô meu querido Assis, por falar em Assis, em nome dos moradores do Colinas do Arizona, queremos fazer aqui um abraço, um abraço, um abraço todo especial, ao pessoal, da Secretaria de Obras e o urbanismo do município, ao secretário Luizinhos, um abraço, secretário, obrigado por ter atendido a petição dos moradores desse importante bairro aqui da cidade, aos eletricistas, aos garis, que estão dando uma geral lá no Colinas, e ao meu querido Assis, meu querido Assis, muito obrigado pela atenção que você tem dado a não só o Colinas, a todos os bairros e a todas as comunidades, a gente entende girar o chaleiro não é fácil, é 154 metros quadrados, cada criança tem um problema. Nós temos uma área maior do que a cidade de Arapiraca, Arapiraca, então a gente entende, às vezes a gente reclama porque não vai na hora, mas tem todo esse município para ser atendido e é uma obrigação e aos poucos a prefeitura está atendendo, vou falar em prefeitura, parabenizar o prefeito Davi e a equipe, aqui, o João Paulo II, ali já descendo ali para o João Eudes, todos conhecem, está a receber esse volo encanado, a canalização da água e vai receber o calçamento, a Paralela é Pípedo, como tantas outras ruas receberam, está recebendo também aqui, outras estão acontecendo, como exemplo lá no, lá no Cafudol, ali na região do meu querido Valdomir. Um abraço para todos vocês aí, viu? O Jai está dizendo boa noite, companheiros, a Daniela Barbosa, o Eduardo Santana, o José Marcos, o Erivaldo Santos, a Rosiana Araújo, a Fátima Alves, Alô meu querido Edson Santos, um abraço para o Edson, grande artista, em nome do Edson, eu quero abraçar todos os músicos, todos os cantores, da nossa querida Giral, em breve o Edson vai estar de volta aqui, foi um show, não foi? O Edson esteve aqui, poxa velho, foi muito bom, em breve você está de volta, Cícero Corrêa, boa noite Marivaldo, Charles em produção, é o Cícero, é o Cícero, o Cícero é um grande amigo, né? Abraço Cícero. É, a Fátima Alves, boa noite Marivaldo, Edson, boa noite Giral News, um abraço ao amigo Charles Farias, o Edson, é o Edson? É o Edson, o Edson é uma benção, né? A Cris, a Ana Paula, o Neto Pinheiro, a Fernanda Souza, o Eguimar Aureliano, Alô Eguimar, a Maria Joana está dizendo, interessante, que os culpados das drogas, sempre aos pretos, que estão nas sovelas, que não tem informação, nem dinheiro, já os grandes filhos de papai, Aécio Neves, e outros grandes aí, que são pegos, é, um preso de drogas, ficam ilesos da justiça. Como é o nome, como é o nome dessa pessoa? É a minha querida Maria Joana. Parabéns pelo comentário, viu Maria? Infelizmente. Infelizmente é assim, então, quem é pobre, quem mora na favela, né? Um povo que é discriminado. Inclusive, né, existe, aquela, existe, né, dentro do, dentro dessa realidade, existe, diz que, infelizmente, cadeia, fica para os três P, né? É. Prostituta, preto, e pobre. Pobre. Infelizmente é assim, minha querida. O David Arlan, o Reinaldo Félix, a Gil Sária Martins, a Maria Joana, tem que legalizar e lidar com os dependentes. Não como bandidos, mas sim, como doentes que precisam de ajuda, e através do Ministério da Saúde, isso é possível. A gente falará sobre isso, o Daniel Santos, o Sandro Freire. Alô Sandro, um abraço para você, meu querido. vocês aí de Arapidaca, a Tânia Maria, a Maria Joana, a droga que mata a liberdade e a língua do povo. Essa mata, essa mata, viu, Joana? A Edna Oliveira, a Aline Corrêa, a Nanda Pinheiro, a Demilson Pereira, a Deusa Souza, o Fernando Henrique, os que estão formando, não serve, estudos de psicologia, então não serve, só presta os que têm experiência. A Maria Joana está dizendo. Ô, minha querida Safa Verana, um abraço para a senhora, para o seu esposo, meu querido João, e para todos aí da sua família, para o vice-prefeito Pedro, Pedro Thomas, vice-prefeito geral, e a toda a família aí. Um abraço. A Denilson Salutiã. Verdade, já passei por isso, dei o primeiro passo, só por hoje, estou de pé, olha, olha a gente, coisa bonita. A Denilson Salutiã, verdade, já passei por isso, dei o primeiro passo, só por hoje, estou de pé, graças a Deus, eu consegui, esposa, mãe, pai. Não desista de você, às vezes, precisamos cuidar da nossa família, ferida, para poder ajudar os nossos. Sim, sim. Bela, bela declaração. A Valdirine, o Wilson Bezerro, o Sandro Aldo, ô Sandro, outro músico, um abraço para você, olha que turma boa, obrigado, viu Sandro, grande show, fez lá em cada ficha, nesse final de semana, a Liliane Barbosa, a Maria Joana, a dependência, nas redes sociais. jovens, jovens se afogando os celulares, tirem o celular de um jovem, para ver o que acontece. O Chá já falou outro dia aqui, que tem também um movimento, né Chá, com essa preocupação. Não, e houve há poucos dias, um pronunciamento do doutor Augusto Cury, ele falando praticamente isso, que ela está aí colocando na mensagem, né? Existem pessoas que estão tão viciadas, estão tão dependentes do celular, que se você tirar, tem as mesmas reações, de um usuário de cocaína, né? O Jefferson Jadel, está acompanhando a Florizeta Augusto, a Adenilsa Luciana, continua dizendo aqui, que buscou ajuda, o José Valdir Alexandre, o Cícero Lima, a Aline Pinheiro, a Maria Joana, parabéns Adenilsa, a Adeline Souza, é sempre superação, e determinação Adenilsa, parabéns, parabéns, uma palma aí, para essa minha querida, Adenilsa, Adenilsa, viu? Obrigado, viu? Que Deus abençoe, a Budezinha, com seus famílios, Aliciano Bernardo, Carlos Bruno, Vital Ferria, Silvânia Balbino, Anaísa Vieira, quem mais aqui? O Hélio, outro artista, os artistas, tudo vem dando junto, a essa rapaziada, eu sou muito grato, o Hélio também esteve aqui, todos foram campeões de audiência, precisa voltar mais vezes, estamos organizando aí um rodízio, outro rodízio, né, do Jú, para trazer essa rapaziada, artistas muito bons, o Luarte, que está lá em São Paulo, acompanhando, ele parabeniza o programa, assistindo, de sempre que posso, estou assistindo, o Ang Oliveira, bota pra Torá, Marival, derol, o Ang Oliveira, a Cristiane, a Renilda, a Catilsa Freire, de Jadiel Santana, manda um abraço, pra Damião Ross, salveu Damião, e a Silvana também, olha gente, é esse tipo de tema, que é bom abordar, é bom a gente, quando vai pra esse, pra essa prosa, não é, eu concordo, com o que a Joana falou, e aí é mais uma preocupação, pra o cara que é pobre, pra o cara que não tem dinheiro, não querer entrar nesse negócio, porque o rico, como ela falou, o endirado, ele tem um nome, tem um nome, é o filho do papai, e ele pode pagar, as melhores clínicas, o pai pode morar ele, pros Estados Unidos, olha, vai pra Miami, como vende, e nós, que não temos esse, poder, esse privilégio, é esse privilégio, é botar na cabeça, que a droga mata, gente, o certo é não usar, o certo é não usar, é destruição, é uma autodestruição, sabe, e é justamente, é uma autodestruição, pra usuário, e também uma destruição, pra família, é o que nós estamos, debatendo agora, passando agora, as informações, não é, que a família também, se torna vítima, dessa realidade, outra coisa, é o pensamento, do Marivaldo, eu respeito todas as opiniões, mas eu ainda, acho o seguinte, que o nosso país, tem muita coisa, pra se preocupar, e legalizar, a droga, que já está dando, aí no meio, a canela, ah não, porque o Ministério da Saúde, vai cuidar, ora, o Ministério da Saúde, não está cuidando, do barriga, não é verdade, Marivaldo, olha, isso é um debate, que realmente, se a gente for aqui, tem pano, tem pano pras mangas, né, porque, Marivaldo, existe dentro de, de muitas pessoas, que querem, legalizar, que era legalização, muitas vezes, das drogas, eu costumo, deixar essa reflexão, veja só, hoje, nós, na realidade, agora atual, que nós vivemos, o Brasil, não está conseguindo, monitorar as fronteiras, por onde, entra as drogas, as drogas, agora, se não me falha, a memória, foi ano passado, ano passado, no governo Temer, ele cortou, a verba da ciência, que, ou seja, ou seja, em vez, de investir, em ciência, e tecnologia, não é, dentro dessa realidade, ele fez um corte, absurdo, nas verbas, cortando, e praticamente, amordaçando, os profissionais, na área de ciência, então, como é que esse país, se fala em legalização, de drogas, nesse país, como é que vai se fiscalizar, as farmácias, quem é que vai cuidar disso, se a gente, na realidade, ora Marivaldo, a gente percebe o seguinte, Marivaldo e amigos, que agora estão nos vendo, a gente vai aqui, e eu falo isso, de forma geral, a nível nacional, a vergonha, que é as filhas, no hospital, o pessoal doente, a saúde precária, que está a uma vergonha, a nível nacional, isso já vem a tempo, como é, não é de agora, e como é que vai se falar, em legalização de droga, pelo amor de Deus, uma política arcaica, política pública, arcaica, que é de fazer vergonha, que nós ainda temos, ainda, referente, a questão, da dependência química, a questão das drogas, nós temos, uma política pública, vergonhosa, aqui no Brasil, aí, tem pessoas, que dizem, não, vamos para a legalização, eu acho, que está, que ainda é cedo, para se falar disso, porque, a gente vai, continuar vendo, os nossos irmãozinhos, perambulando pelas ruas, feito múmias, não, perfeito, e eu vou, eu vou mais além, e eu vou mais além, vamos pegar países, geralmente, quando a pessoa vem, discutir essa questão, essa questão, eu vou dizer o seguinte, é, geralmente, você pega, você pega, como o Uruguai, e tantos outros, que já legalizaram a droga, cara, Uruguai, hoje, as prisões, você vai ver, que se tornou-se ali, uma calamidade, lá no Uruguai, então, inclusive, houve, há poucos dias, um pronunciamento, da Secretaria Nacional, do Uruguai, que realmente, se tornou-se, caso de, de calamidade pública, por causa dessa legalização, que foi feita no Uruguai, então, eu geralmente, eu digo para as pessoas, o seguinte, eu não questiono com ninguém, cada um tem seu ponto de vista, essa é a opinião, não é? Perfeito, agora eu digo o seguinte, vá e olhe, a realidade dos países, que já legalizaram as drogas, vai lá e olha, e depois você, tira as suas conclusões. Eu agresto, nos 24 horas, o programa do povo, olha gente, olha aqui, você vai ver agora, e o Charles falando, isso a gente vê, as cadeias lotadas, os presídios lotados, não é? Lotados. Ninguém fiscaliza esse país, que antigamente... E os hospitais também, Marivaldo, os hospitais... Eu não gosto de falar de hospital, porque às vezes, tem um pessoal do mimimi, eu não gosto de mimimi, se eu gostar de mimimi, a gente andava com um gago-gago, pra, pra, pra. Tem procedimento, gente, que é seis meses, você tá com um problema hoje, e você vai à rede pública, que é do sul do Ministério da Saúde, e o cara olha e diz, olha, o senhor espera aí seis meses aí, nessa fila? Desse jeito, desse jeito. Entendeu? Ah, mas daqui a oito meses, o senhor consegue fazer esse procedimento? Isso é realidade, gente. Aí vai colocar essa droga, e vai fazer o quê? Vai pegar os estádios, e dizer, pronto, aqui é a clacolanda de vocês. Entra tudo aí, como, é, múmias humanas, como zumbis, né? Porque... O do sul dessa... Marivaldo, é importante que se fale o seguinte, não é só a questão da legalização da droga em si, mas, os efeitos que a droga, que a droga causa, as patologias clínicas, que levam essas pessoas para os hospitais, escrisofrenia, cirrose hepática, não é? Com psiquiatra. Entendeu? Aí vem, vem a questão de amnésia, e vem aí questões cardíacas, problemas de coração, e aonde é que a saúde pública do nosso Brasil vai ter... Pelo amor de Deus, Amor. É uma questão de 24 horas, olha. E, é bom deixar bem claro, que a gente não tem... Eu não tenho nada a ver com quem gosta de dar um tapinha no cigarrinho do capeta, você gosta... Cada um, cada um, Cada um, Cada um, né, Charles? Mas se você estiver precisando de ajuda, conta o livro, conta com o Charles, conta com essas entidades, o Drogas Nunca, não é isso, Charles? Sim, Sim. Uma boa que tá aí. Eu, eu, assim, eu não sou pago aqui pra dar conselho a ninguém, mas se você quer uma dica, gente, quem vive sem droga, vive melhor. Você chega num canto, cheiruzinho, aliadinho, porque tem um cara que mais adora, começa a ficar com o dinheiro. Não é, ninguém, eu nunca vim drogado com um homem, nem sei como é. Charles, não aloriza a sua vida, e pense na sua família, porque você tá, a degradação não é só pra você não. Imagina qual é o pai, qual é a mãe, um irmão, que tem satisfação, que é feliz em saber que o filho tá numa cana colando. Não é? Seja lá na cidade grande, na cidade pequena, essa semana eu tava conversando com o pai de um garoto aqui de Tirau, um garoto três dias fora de casa, três dias, e a família procurando tudo quanto é canto, então eu encontro, o pessoal que me jantou. agora eu faço a base de três dias, uma mãe sabendo que tem um filho menor, que não tá aí em casa. Vamos falar do outro maconheiro? Olha, preso grava vídeo, dançando reggae dentro do velho baldo, o Baldomero Cavalcante. Esse é o reggae? Olha, o balucrão lá. Pegou no Baldomero assim, saindo fumaça do cabelo ainda. Esse que está desconsiderando o negro, esse que está desconsiderando o negro, o negro é cabeça de gelo, o negro é cabeça de gelo, olha a música do cara, é do capeta isso, é, um presidiário, deixa esse reggae, que é pra gente contar a história, um presidiário que até o momento não teve a identidade divulgada, o professor Adilene, sabe o que esse cara fez? Gravou um vídeo, dançando reggae. Sabe onde? Tá pensando em ir na escoteca, era? não. Dentro de uma das celas do presídio Baldomero, o balanço estava no velho balco. Então, esse cara gravou isso aí, segundo o sindicato dos agentes penitenciários do estado de Alagoas, as imagens são recentes, mas, só foram descobertas pelas autoridades policiais, hoje, somente hoje, o maluco não gravou. No vídeo, o preso mostra, mostra não se importar com a presença da câmara, que se encontra na mão de um companheiro de cela, descontraído, dança reggae, bota reggae, bota reggae, Fernanda. Então, bem descontraído, ele dança reggae, tá lá na coluna de PDT, descontraído, ele dança reggae avisou, para a barra de Santo Antônio, Ilha da Crua, um dia estou chegando aí, com fé em Deus, galera. Mandou o aviso, mandou o salvo, ele também aproveita e fala, os nomes de outros três homens, que podem vir a ser, de criminosos, daquela região. E aí, Kevin, e aí, Maluf, e aí, Edson, aí, Pablo, estamos juntos, parça. Por sua vez, o presidente do Sinapem, o Petrônio Lima, informou que o preso, já foi identificado, isolado, em uma cela especial. Será que ele vai comer panetone, nesse Natal? Eu não quero não, eu vou, a Fernanda vai, o Charles vai. E ele está lá, na cela especial. virou a cela, que ele está lá, isolado de tudo, e de todos, devido ao baixo efetivo, dos agentes penitenciários, atualmente, 619 agentes. Eles empenham as funções, em Alagoas, mas o efetivo ideal seria, de no mínimo, mais 550 profissionais, para atender a demanda. Eu sei que, cantor reggae, agora está lá, pianinho, em uma cela, que não tem ninguém para filmar ele, né? Não tem ninguém para filmar? Oi? Solitário, solidão, dá um tempo e vai embora. E eu espero que essa solidão, que eu venho até Natal, para a gente estar aqui, comendo panetone, e esse tonto, que acha que presídio, é colônia de férias, que isso é em cima de exemplo, gente. Em cima de exemplo. E quando estão fora, não, e da bicho solto. Agora quando está lá, fica pianinho, e quer ter a onda com a polícia, e filma, aí agora está lá, vendo só o nascer quadrado, em uma cela especial, em uma cela chamada, solitária, segundo, a nossa analista, Fernanda. Eu agradeço, nos 24 horas, quem está nos vendo aí, vamos para os patrocínios, e vamos, já para ver o Charles, para os seus agradecimentos, e o Charles vai cantar hoje, né Charles? E vamos, preparar um assunto, falando sobre a legalização. Vamos lá, vamos sim. algumas pessoas, é, o programa Agnestivo, teve o apoio da Promorar, consultora incorporadora, Sexo do Sul, Sex Shop, Atacadão por Jesus, Thalita Calçados, Vidraçaria ao Glass, Arafrute, Comercial Leão, Giral Motors, Delta Max, Secal, Cipel, Rimopel, e Encantos Modas, farmácia do trabalhador, Encantos Modas, e o Cipriano, RDA, Blocações, JV Diversões, Jean Barbosa, o consultor da Inodê, Sissão do Gesso, PJ Graf, e a Graf, do Polo da Jureta, Gil Vantec, também, patrocinou, o programa de hoje, eu quero dizer, que, continua com a gente, a Maria Joana, Marivaldo, você e o Charles, são a favor, ou contra, a legalização, da maconha, e por quê? Ô Maria Joana, na verdade, a gente, vamos marcar um programa, sim, sim, vamos marcar, até se a Maria Joana, quisesse participar com a gente, tá convidada, não é, não é, não é, não é, não é, pra gente provocar aqui, um bate-papo, né, com o Eduardo, com a Fernanda, fazer uma mesa redonda aqui, e ver os prós e os contras, tá bom, Joana? A gente volta a se falar, ela tá dizendo, Maria Joana, que hipocrisia? Ô Joana, não é que ninguém importa, é, é só o cigarrinho do capeta, que tá livrando muita gente, de dores, do câncer, e outras patologias, parabéns, para os usuários, para as pessoas que precisam, não é? Oi? É, não é o cigarrinho do capeta, mas aí, aí eu não, aí eu não posso, quem é esse? É, é a Maria Joana. Aí Maria Joana, eu não posso concordar com você, é verdade, cientificamente, eu posso dizer pra você, né, a gente respeita, agradece inclusive a você, pela sua participação, agora, se você for pegar, qualquer profissional, que trabalhe na área, de saúde, de saúde, ninguém vai concordar, com essa tese sua, e eu tenho que levantar, e dizer isso pra você, como profissional, mas está lançado, o convite, e a gente agradece, explicações técnico, é, claro, a gente agradece demais, sua participação, mas é muito bom, viu Maria Joana, muito bom esse tema, e outra, não é coitadinho não, não adianta a gente dizer, o cara que está usando droga, é coitadinho, porque, eu só aprendi na escola, não tem muito tempo, mas eu aprendi na escola, e o primeiro é de graça, chato, o primeiro é de graça, o cara, que inclusive, às vezes até nem gosta de, eu não estou aqui pra agradar, eu estou aqui pra apresentar, o cara, o traficante, ele está o primeiro de ser de graça, coitadinho, não é? Ah, meu filho, eu estou aqui, é essa onda, então se não, o que se der, é óbvio que depois a gente vai vir pro tema, é importante se dizer, que o que se discute, é a legalização, para, para a fabricação, de medicamentos, certo? De medicamentos, não pra fumar, isso, cientificamente dizer, que cura, que, aí isso é um absurdo. E outra, e outra, viu Maria, longe de mim, está aqui com, com provérsia, e hipocrisia, mas pergunta pra aquela mãe, que já teve uma perna quebrada, um filho de maconheira, que chegou em casa, quebrando as coisas, pra ver a comprovação científica, pergunta pra aquela mãe, que o cara bota um revólver, só tem que tirar dinheiro, fazer um empréstimo, pra eu comprar droga, não é? Então, essas coisas, que a gente tem que ver, pergunta pra aquele, que já ficou na frente, aquela mocinha, que comprou o telefone, que pagou a primeira letra, e o cara chega, toma o telefone, com um revólver, de pau, ou de plástico, ou de verdade, e chega na primeira boca, de fumo, e toca? Porque assim, Marivaldo, logo, logo quando a gente começou, eu preciso me levantar de novo, logo quando a gente começou aqui, eu vi a postagem da Maria, e eu agradeci a ela, de forma educada e gentil, Maria, eu agradeci sua participação, mas aqui não tem ninguém fazendo programa, nem transmissão, com hipocrisia, não, o que existe aqui, nós podemos até errar, viu? Nós podemos até errar, porque somos seres humanos, mas eu quero deixar bem claro, para você e para todos os demais, que todas as quarta-feiras, o Marivaldo, veja só, o Agreste News, Maria, abre esse espaço, e a gente com boa vontade, vem aqui, está certo? Com muita boa vontade, para fazer a nossa parte, enquanto muitos têm, enquanto, 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 enquanto existe muitos aí, que só falam, não é? E só critica, nós estamos aqui, fazendo a nossa parte, podemos errar? Podemos, somos seres humanos, não é? Mas, o que existe aqui, todas as quartas-feiras, é muita vontade, de acertar, e de fazer o bem, pode acreditar, minha amiga, e a gente agradece demais, mais uma vez, pela sua participação. É verdade, o Adailton está em Maceió, alô Adailton, está no colírio, está com o pessoal aí em Maceió, né? Boa noite amigo, hoje estou em Maceió, acompanhando, um abraço para o brother, um abraço para o Adailton, para toda a família, e o Paulo Santos está dizendo, o senhor Fernando Henrique, é que gosta dessas rapaziadas, né? Ele, tem uns políticos aí, tem uns que dão essa ideia a favor, e eu, o Marivaldo, viu, minha querida, e outros que, que eu não agradei, é o seguinte, eu falo isso, porque, na crônica policial, ao longo, dos meus longos anos, que faço isso, já apreciei muitas vezes, senhorinha, eu fiz uma cobertura, a mulher, o cara quebrou as pernas dela, com um cacete, porque ela não deu dinheiro, para o filho dela, comprar maconha, e está cheio disso, eu estou, a gente deve estar falando aqui, para famílias, que já viu, perder televisão, perder tudo, quando chegar em casa, está tudo vazio, porque, levou para a boca de filha, deixa eu relatar aqui, um fato aqui, embora que o tema, era codependência, mas, mas o pessoal, está interagindo, é bom dessa forma, é verdade, é bom quando o paciente, Marivaldo, gente, eu fui, eu, uma certa vez, eu fui buscar um paciente, em Maceió, fui buscar um paciente, em Maceió, escuta bem, fui buscar, eu fui buscar, eu, fui buscar um paciente, em Maceió, esse paciente, quando a gente chegou lá, não tinha mais nada, na casa dele, não tinha mais nada, o que tinha na casa dele, era lixo, e a gente encontrou um urubu, um urubu, esse paciente, ele já estava, com a patologia crônica, chamada, escrisofrenia, que é causada, inclusive, pelo uso, abusivo da maconha, e, praticamente, é, é, uma patologia clínica, que praticamente, vai se precisar, ser cuidado, para o resto da vida, vai dizer agora, para essa mãe, que praticamente, a vida do filho, não vai ser, mais nunca, mais nunca, essa mãe, vai ter a vida do filho, dele normal, vai dizer para essa mãe, vai perguntar, para essa mãe, se ela quer legalizar a maconha, é, é uma grande, é uma grande, deusito, quatro horas, a gente tem que ir embora, mas, vamos, outro dia, trazer esse tema, para cá, o Marquinhos Ribeiro, está nos acompanhando, o Diego Farias, a Daniela Santos, a Elza, a Dona Elza, está lá no bairro Prativo, Dona Elza, muito obrigado, pela sua audiência, Socorro Santos, Valde Santos, o Roniel Maluquinho, a Valdineide Damasceno, a Cidinha Alves, a Maria Joana, claro, porque, a merda que vende no Brasil, não presta, ver o Canadá da Holanda, colocando os Estados Unidos, essa menina, é, precisa, que a gente faça, essa palestra, viu amiga, uma outra hora, com mais, embasamento técnico, a nossa, a nossa vibe aqui, a nossa pegada aqui, é baseada no técnico, inclusive, inclusive, Marivaldo, isso aí, pelo que a gente percebe, já estamos aqui abordando, graças a Deus, o pessoal está participando, interagindo, mas tem que ser um programa específico, é, entendeu, então a gente vai trazer, eu não tenho nada contra, viu, se você defende, se você acha legal, eu tenho a minha opinião, sabe por que eu tenho a minha opinião, minha querida, porque eu já tive meu irmão drogado, e morreu, tá bom, um cara com, morreu não, foi assassinado, não, o meu irmão morreu, foi? foi, 16 anos, 16 anos, quantos anos? 26 anos, não arrumava namorada, fedendo em casa, dormindo pelas calçadas, roubando dentro de casa, então, eu digo isso, porque eu tenho autoridade, viu, minha querida, mas, eu não, eu quero dizer para todos, que usam, seja por favor, a droga, eu respeito a todos, respeito a opinião de todos, agora, eu sou contra, porque eu já sofri na vida, tá bom, como o Datena sofreu, como tantos outros apresentadores, e médicos, e não importa a classe social não, chato, entendeu? Perfeito, perfeito, não tenho um pinto de vergonha, simplesmente, com uma experiência que não foi boa, que a minha vida, que a minha família teve, tá bom, que eu sou a rimbo de família, minha querida, e era eu, eu e minha esposa saíram daqui para a Giral, para ir buscar meu irmão, dormindo na calçada, saíram com a roupa bonitinha, Fernanda, e os caras vinham lá, o traficante, que ele não perdoa, e era lá, e o governo, eu não ia lá para a porta do governo, olha, nem ele, meu irmão, foi uma maconha, entendeu? Meu irmão, fui usuário, eu não tenho vergonha de dizer isso, isso me serviu como laboratório, sabe, Eduardo? Me serviu, fui criado em comunidade, e viu, minha querida, mas respeito a opinião de todos vocês, ah, deixa eu ver aqui, o Cícero Matias, está acompanhando o programa, o Ronil de Pitubas, o Francisco Barbosa, o Flávio Rodrigues, Alô, professor, um abraço para o senhor, era, é, tudo bem aqui, a Janaína Moura, a Alexandra Santana, o Flávio Rodrigues, boa noite, Marivaldo, dá um abraço, meu amigo, companheiro, Charles Farias, está dado o recado, Maria Neto, também acompanhando o programa, o José CSS, e a Maria está dizendo, Charles, seu discurso é o mesmo, não moro mais em geral, mas já vi seu discurso como, continua o mesmo, é, o discurso é o mesmo, tá bom, minha linda, que Deus abençoe você, se a gente vai parar com esse, com esse tema, independente de você morar em geral, ou não, eu moro em geral, Charles, moro e amo demais essa terra, tá bom, amo demais essa cidade, e onde que a minha querida estiver morando, que eu não tenho muito interesse em saber, que Deus possa abençoar você, e que você tome a, a decisão da sua vida, que sejam, as melhores para você, não é isso, perfeito, a gente tem que, a gente tem que entender o seguinte, vivemos em um país democrático, não é, democrático, e o programa, inclusive, você está participando, sabe por que, você está participando, pela democracia, porque a gente é democrático, não é, a gente é democrático, respeita, dizemos aqui, e somos capazes, de ser humildes, em dizer, que praticamente, a gente está aqui, e somos sujeitos a errar, entendeu, e, a prova de sua participação aqui, e a gente agradece mais uma vez, isso é prova cabal, que o nosso programa, que o Agrest News, é um programa democrático, e o discurso é o mesmo, porque o nosso discurso, é a favor da vida, tá bom minha linda, um cheiro, que Deus abençoe a você, e abençoe todos aí, da sua família, e que amiga, seja feliz, obrigado por acompanhar, o programa Agrest News, esse é o programa do povo, a Melri, é, Melri, Naideuzinho, o Antônio Oliveira, Maria Joana, o álcool também mata, minha irmã, e a gente não fala aqui, só de uma droga não, não é isso, não tem droga que mate mais, minha irmã, do que o álcool, que é exatamente, uma droga, legalizada, tá bom, mas se Deus abençoe você, fica na paz, o Amaury Severino, a Denilson Salustiano, também continua, acompanhando o programa, e o Arnaldo Farias, e quem tiver, precisando dessa ajuda, desse, bravo aqui, que é um voluntário, pode procurar o Chaves, pode procurar o Chaves, e todos os outros. E eu, eu costumo ser claro, e ser responsável, né, quando eu digo assim, me dirijo a todos agora, os amigos, a todos vocês parceiros, aqui do Agrest News, né, eu, sempre sou claro, e gosto, gosto de ser muito responsável, com cada programa, que faço aqui, e quando eu digo, olha, estou aqui, inteiro à disposição, eu não garanto a ninguém, de resolver o problema de ninguém, é verdade, Marivaldo? Não é verdade? Eu não garanto a ninguém, né, mas eu digo isso, é, precisou, conte comigo, no que eu puder ajudar, no mínimo, saiba que eu oferecerei, uma mão amiga, e um ombro amigo, para quem precisar, não é? Vamos, pegar o beijo na Fernanda, olha, suicídio, causou mais mortes, em policiais, do que confronto, com o crime. A 13ª edição, do Anuário Brasileiro, de Segurança Pública, registra, exposição à violência fatal, a que os policiais, brasileiros, estão sujeitos, em 2018, 343, policiais, civis e militares, foram assassinados, 75% dos casos, ocorreram, quando estavam, fora do serviço, e não, durante a operação, de combate, a criminalidade. A violência, que os policiais, estão, permanentemente, expostos, tem efeitos, psicológicos, graves. Em 2018, 104, policiais, cometeram suicídio, número maior, do que o de policiais, mortos, durante, o horário de trabalho. 87 casos, em confronto, com o crime. No sexo comum, o grande temor, é o risco, da violência, praticada, por terceiros, mas, na verdade, o suicídio, está atingindo, gravemente, os policiais, e não está sendo, discutido, e enfrentado, de forma, global. Lamentável, essa, estatística, onde, os nossos guerreiros, estão morrendo, mais de suicídio. Gente, valoriza a sua vida, tá bom? Valoriza a vida, que é o bem, mais precioso, que Deus nos deu. Quem é os nossos ouvintes, que vamos mostrar hoje aqui, ou, Dona Fernanda? Então, vamos ver aqui, eu já quero agradecer a todos vocês, pelo carinho da sua audiência, a você que ficou com a gente, tá bom? Muito obrigado, amanhã tem mais, a Grest News, 24 horas, o seu canal de notícias, deixa eu ver aqui, Tiago, você já volta, quem são os nossos telespectadores de hoje, Dona, Dona Fernanda, hoje vamos, homenagear quem? Pronto, olha aqui, Turma Boa, que esteve aqui no nosso programa, esse aqui é o Buchecha, eu não sei por que chama esse rapaz de Buchecha, é um menino lindo, o mais bonitão é eu, esse aqui é o John, John Menezes, meu querido, Zé Newton, né, lá do Peleve, esse aqui é o Edvaldo Siqueira, Edvaldo Siqueira, que é também lá, da região do Peleve, esse aqui é o empresário Jean, que ainda estamos esperando os pastéis, quem mais? Quem mais mandou? E você pode mandar também, manda para o nosso, é, Facebook, a sua foto, essa aqui é a nossa ouvinte, número 1, a Jamile, é lá da, Craibas, não é, a filha do meu querido Damião, e da Cicinho, um abraço para ela, lá teve, visitou aqui, o nosso programa, quem mais, Dona Fernanda? Hoje tem mais quem? Ah, pronto, meu querido Sorriso, olha, em São Paulo, ontem, foi o dia, a noite do Brega, estava lá vendo a TV Zona dele, não é? Um abraço, um sorriso, um abraço, para os nossos ouvintes, gente, é final de programa, mas não é final de amizade, a minha parte, vou deixar com vocês o Charles, vai cantar, e tem mais uma mensagem para você, se amanhã eu não estiver aqui, eu fui estar com Deus, mas se aqui eu voltar, é porque Deus, está comigo, tchau, 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 meu querido Brasil, vem para cá, Charles. Pois é, pessoal, então, olha, nosso muito obrigado, e vem aí o primeiro simpósio, sem preconceito, viu? É o primeiro simpósio, sem preconceito, em Maceió, que está sendo realizado pelo Drogas Nunca, na pessoa do nosso presidente, Jefferson Góes, será lá na Casa da Indústria, e o tema, será, é, o tema muito bom, muito pertinente para os tempos atuais, não é? Será sobre, depressão, e síndrome do pânico, repito, primeiro simpósio, sem preconceito, tá? Tema, depressão, síndrome do pânico, realização, Drogas Nunca, então, está aí, essa grande oportunidade para vocês, que puderem estar lá presentes, Charles, quanto que é a inscrição? Nada, 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 gratuitamente, custo zero, tá? Então, vai lá participar, eu acredito que será um momento de aprendizado, de conhecimento, não é? Então, um momento de crescimento, então, está aí, feito o convite já, oficializado para vocês, tá bom? De mais, eu quero agradecer a todos vocês, o nosso muito obrigado, a vocês pelo carinho, pela sintonia, pela participação, né? Conosco, interagindo, nosso muito obrigado, a cada um de vocês, tá? Um forte abraço, deixe que vos fala, Charles Farias, e, quarta-feira, se o bom Deus me permitir, estarei de volta com vocês, para mais um Agrest News, tá? Eu quero finalizar esse momento, não é? Sempre o Marivaldo pede, e às vezes algumas pessoas pedem, que a gente sempre conduza um hino, não é? Alguma coisa que nos reporte a paz, não é? A esse poder superior a Deus, não é? E eu gosto sempre de cada programa, deixar um hino, cantar um hino para vocês, enfim, e é o que eu vou fazer agora, porém, antes, eu quero fazer a oração da serenidade, que é a oração, não é? Das casas de recuperação, das clínicas, das comunidades terapêuticas, não é? E aí, a gente, quero finalizar com vocês, me unindo, aos irmãos dependentes químicos, às comunidades, às clínicas, aos profissionais, nosso muito obrigado, a todos os profissionais, psicólogos, enfermeiros, médicos, não é? A assistentes sociais, todos, enfim, aos grupos de mútuo ajuda, aos conselheiros terapêuticos, nosso muito obrigado, a vocês que erguem a bandeira da vida, tá certo? Então, um forte abraço para vocês, e eu finalizo com a oração da serenidade, que diz assim, concedem-me Senhor, a serenidade necessária, para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras, força só por hoje, acredita que dá certo, e só por hoje funciona, vamos cantar? e eu dedico para você, tá? Esse hino para a sua família, agradecendo a vocês, pela companhia de hoje, um forte abraço, que Deus abençoe a todos, eu pensei que podia viver, por mim mesmo, eu pensei que as coisas do mundo, não iriam me derrubar, o orgulho tomou conta, do meu ser, e o pecado devastou, o meu viver, fui embora, disse ao Pai, dai-me o que é meu, dai-me a parte que me cabe, da herança, fui para o mundo, gastei tudo, me restou só o pecado, hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai, tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida, tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor, tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida, o nosso muito obrigado, a todos vocês, e o nosso Deus, nos proporcione, quarta-feira estarmos juntos, para mais um Agrestes News, um forte abraço, o nosso agradecimento, e peço que Deus abençoe o seu lar, sua casa, sua vida, sua família, e nos proporcione, uma semana de paz, nosso muito obrigado, obrigado Dona Ju, obrigado Fernando, obrigado Eduardo, obrigado Marivaldo, e um forte abraço, tá bom? Tudo é do Pai, toda honra, e toda glória, obrigado a todos, fiquem com Deus.